Um homem que tinha 62 anos morreu. A motorista do veículo de 42 anos, segundo a polícia, segundo a polícia, era inabilitada, não tinha carteira nacional de habilitação. Ela contou para a polícia que não viu o idoso que já estava caído no chão momentos antes do acidente. A condutora disse também para os policiais que teve a visão prejudicada por causa da chuva. Está vendo aí, ó? A visão prejudicada por causa da chuva. O que deixou o parabrisa do carro embaçado. Ela ainda correu até um posto de combustíveis para pedir ajuda. A vítima foi identificada pelo nome de Orides de Sales, o idoso de 62 anos. Orides de Sales e ainda estava vivo. Seu Orides ainda estava vivo quando foi socorrido ao Hospital São Lucas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A mulher se comprometeu a comparecer à polícia, acompanhada de uma advogada. Que triste notícia, né? Triste notícia.